Eu vou falar então com as pessoas que estão em São Sebastião, atenção passageiros. Na tarde dessa terça-feira teve confusão, depois de uma ação de derrubada na Vila do Boa e um ônibus foi incendiado. E hoje o dia já está tumultuado, sem nenhum transporte coletivo circulando pela cidade. E é pra lá que nós vamos agora, com Rafael Cadengue, que acompanha todas as tretas do trânsito e da comunidade, porque a gente está perto de você. Onde você estiver, a gente também está juntinho. Cadengue, olha, eu tenho amigos em São Sebastião, moro perto de São Sebastião, e eles já me disseram que ontem já foi confusão, tiveram que buscar filhos na parada longe, a outra que chegava em outro horário da faculdade. O peteco já está formado desde ontem. Qual é a situação aí das pessoas com quem você está conversando? Olha, Leila, mais uma vez, muito bom dia, viu? A informação que eu consegui obter aqui conversando com rodoviários, cobradores, motoristas, é que desde as sete horas da noite dessa terça-feira, os ônibus não deixaram mais a garagem da empresa pioneira, que circula aqui na cidade. E agora, pela manhã, a situação é essa, ó. O terminal rodoviário completamente lotado, todo mundo ainda tentando entender essa situação e, claro, buscando aí explicações para o chefe, no trabalho, para explicar, olha, não vou conseguir chegar hoje, talvez nem consigam deixar a cidade nessa quarta-feira. Tem muita gente mandando mensagem já, por quê? Porque os trabalhadores resolveram cruzar os braços nessa quarta-feira por questão de segurança. Foi uma orientação da própria empresa. Os 160 ônibus que circulam por aqui não deixaram a garagem. Vou até mostrar ali rapidamente como é que está a entrada da garagem aqui, da pioneira, que fica bem ao lado do terminal, com todos os funcionários ali, ó, motoristas e cobradores, e os ônibus parados, por questão de segurança. Isso, como você mesmo disse, Neila Medeiros, já na tarde-noite dessa terça-feira, ontem, né, após essa nova etapa lá da obstrução da Vila do Boa, uma região aí onde várias casas foram destruídas, foram derrubadas, uma manifestação causou aí prejuízos no trânsito e também alguns manifestantes danificaram, incendiaram alguns transportes. Os dois veículos teriam sido, então, incendiados parcialmente da empresa pioneira. Inclusive, um cobrador teria tido o braço queimado, foi encaminhado ao hospital, mas parece que ele passa bem. Então, o cenário é esse, Neila. Vou até subir aqui no terminal. Muita gente dando explicações para o chefe, para o compromisso. Até perguntar aqui, ó, para essa senhora. Já mandou mensagem no trabalho? Não vai conseguir chegar hoje? Já mandei, já mandei mensagem, sim. E está aqui no terminal até agora esperando... Alguma justificativa, alguma resposta. De repente, acontece deles liberarem os ônibus para a gente ir trabalhar, né? Mas está entendendo que foi por conta de segurança, que os ônibus foram incendiados ontem, mas o passageiro também fica no prejuízo, né? Fica, sim. Estamos no prejuízo, né? Muita gente aqui. Até perguntar para o pessoal que está aqui, quem já mandou mensagem para o chefe hoje, o chefe entendeu ou não? Eu já mandei, já foi cedo. Estou esperando a ver se libera para poder chegar, né? A sua já ligou? Estou ligando para ela, não está atendendo, e eu não sei como é que eu vou fazer para chegar lá. Pois é, o pessoal está aqui, então. O pessoal está aqui, viu? Desde cedo, o pessoal organizado aqui, tentando dar explicações para o chefe e uma situação complicada. Muita gente, a gente circulou por toda a cidade hoje, paradas lotadas, muita gente subindo a pé, aquela ladeira do início aqui de São Sebastião, para ver se consegue pegar lá na rodovia já próxima ao Mangueiral, né? Consegue pegar algum transporte, mas está complicado, minha amiga. Cadengue, eu não estou vendo as forças de segurança aí, não estou vendo a polícia militar, porque o que acontece? Como teve a história do ônibus incendiado ontem, por segurança, a empresa decidiu não colocar os ônibus para proteger não só os passageiros, mas também os funcionários. E aí a turma está toda parada aí, na expectativa de que saia algum ônibus, mas se não tiver nenhum indicativo de segurança, eles não vão sair, e aí não vai sair desse ponto, a situação não vai mudar. Então a gente pede, já que a gente está no ar e está todo mundo assistindo, que a polícia vá lá conferir, ver se tem como prestar alguma assistência e trazer alguma segurança para que algum ônibus possa circular e a movimentação aconteça, porque as crianças ali não estão indo para a escola, as pessoas não estão indo para o trabalho, o pessoal da empresa está ali para trabalhar, mas também a ordem é não sair. E Cadengue, você está aí no terminal. Vamos agora ao vivo para outro ponto de São Sebastião. No centro de São Sebastião tem uma outra equipe da Record que está acompanhando uma parada de ônibus, e por lá a situação é a mesma, olha. As pessoas estão paradas, esperando para ver qual é a alternativa de transporte para sair de São Sebastião. Será que essas pessoas vão se arriscar no transporte pirata? Será que pessoas vão aproveitar para dar carona solidária? Será que alguém vai se aproveitar da situação e cobrar mais caro para levar as pessoas que precisam de qualquer maneira sair de São Sebastião? É uma movimentação que muda a vida e a rotina de uma cidade inteira. Mas até agora a gente não percebe a polícia trazendo segurança e confiança de que os ônibus possam enfim sair da garagem. Olha como é que está o engarrafamento dentro da cidade, a quantidade de carros ali. Será que tem mais carros nas ruas, as pessoas disponibilizando o carro para fazer o transporte, aproveitando essa oportunidade para fazer o transporte? A gente quer saber, então conversa com a gente, pega o nosso WhatsApp da Record, que já deve estar anotado aí no seu celular, 99-601-8888. A exemplo do que aconteceu com a Tagua Tour, lá em Águas Lindas, a gente pode compartilhar aqui no telão o seu vídeo, a sua foto, a sua opinião. Diz para a gente como é que está em São Sebastião e qual alternativa você vai adotar para sair hoje, para o trabalho, para a escola, para levar o filho, para ir ao médico, para fazer suas atividades do dia a dia. A realidade agora, às 7h32, é paradas lotadas, terminal lotado, funcionários na porta da garagem, sem sentir segurança para botar os ônibus para circular. Tudo isso por conta de uma derrubada, em uma área de São Sebastião, foi feita uma derrubada e as pessoas incomodadas tocaram fogo em ônibus. Vamos voltar lá para o terminal para falar com o Cadengue, que está acompanhando a movimentação. Cadengue, não sei se você teve a oportunidade já de conversar com os funcionários para saber se tem possibilidade de sair algum carro, porque a turma está esperando isso, mas tem essa previsão? Pois é, Anila, não, a gente vai aproveitar e vai tentar conversar com alguns rodoviários, motoristas, também cobradores, mas só para mostrar, desde o momento que a gente chegou aqui até o terminal, até São Sebastião, poucas viaturas da polícia circulando mesmo, apenas uma aqui, inclusive, olha, que está posicionada aqui ao lado do terminal, com essa imensidão aqui de passageiros, esperando por alguma informação. eu vou tentar conversar com o pessoal aqui, com motoristas e cobradores, vamos tentar ali, mostrar, tem um pessoal aqui parado também, eu vou junto com o Ricardo Nascimento, o Alexander Melo, vou até descer aqui, para ver, né, se esse questionamento, será que há a possibilidade de eles voltarem a rodar hoje? Desculpa incomodar, pessoal, já tem algum indicativo que possa voltar a circular hoje? Cara, só quem pode dar informação é o pessoal lá, nós não podemos... Vocês, por enquanto, estão aguardando a empresa passar a orientação. Isso, isso, não sabemos nada ainda, não. Até o momento, a orientação é não circular, porque estão dessegurando. Até o momento, é. A gente está aqui, então, aguardando, viu, Neila? Vou tentar conversar com o pessoal também da própria empresa depois, lá direitinho, para ver se há algum indicativo, se tiver um reforço na segurança, isso pode acontecer, os ônibus podem voltar a rodar. Como eu trouxe, são 160 veículos que atendem aqui a comunidade de São Sebastião. Muita gente buscando alguma forma de chegar ao trabalho, de chegar ao compromisso, telefone na mão, da mesma forma que aconteceu lá em Aguasinas, acontece aqui em São Sebastião. As pessoas já estão desistindo, voltando para casa. E a cidade está parada. São Sebastião amanheceu, nessa quarta-feira, parada. Trânsito completamente engarrafado, paradas de ônibus completamente lotadas e todo mundo buscando alguma forma de deixar aqui a região. Tem que por aí apareceu alguém de carro oferecendo carona ou transporte pirata? Como é que é essa situação? Ou ninguém chega aí no terminal para oferecer isso? Eu acredito que até no outro ponto, onde a nossa equipe também de reportagem está posicionada, próximo às paradas, dá para flagrar isso, viu, Neila? Porque quando a gente chegava aqui na cidade, alguns ônibus, algumas vans estavam encostando. Ônibus esses, ônibus de transporte escolar, por exemplo, que estavam sem nenhum passageiro. Então, alguns carros encostavam também. Mas a gente sabe, né, do perigo. Muita gente com medo de arriscar, às vezes, o valor altíssimo. Um carro de aplicativo, às vezes, vai cobrar muito caro para deixar alguém na região do trabalho, no plano piloto, no Jardim Botânico, no Lago Sul. Então, está todo mundo. Aqui no terminal não está parando ninguém. Aqui no terminal não está parando nenhum carro mesmo. Tem que ser pirata para conseguir levar aí os passageiros. Os veículos que estão estacionados aqui provavelmente são de funcionários da própria empresa Pioneira. Como dissemos, desde as sete horas da noite que eles estão, então, aí aguardando uma definição da empresa e a ordem é essa. não deixem a garagem por questões de segurança. A gente está aqui acompanhando, lembrando que, a princípio, segundo a informação que eu obtive aqui, dois veículos teriam sido alvo de ataques por conta dessa desocupação para a Vila do Boa, aqui em São Sebastião. Está certo, Cadê, que a gente já pediu um posicionamento da polícia militar para ver se pode trazer um efetivo para a cidade e ajudar na segurança para que o trânsito possa voltar normalmente, os carros possam ser disponibilizados. Chegou mais uma viatura agora da polícia militar. A gente vai aguardar um posicionamento oficial que a gente possa passar para vocês aqui, até para saber se essa história vai caminhar para algum lado ou se eles vão ficar nessa expectativa. Se sair, pode ter problema, mas também não tem segurança para sair, as pessoas ficam esperando ou não sabem se passa. E, ó, vamos dar uma dica aqui. A gente quer um mundo melhor, vamos fazer um mundo melhor. Você que mora em São Sebastião, ofereça carona para o seu vizinho, para a sua funcionária. Você está vindo para o centro, ofereça carona para as pessoas não cobre por isso, não. Ajude quem está precisando, você ajuda hoje, amanhã você é ajudado. É assim que a gente transforma o mundo num mundo melhor. Obrigada, viu, Cadene? Daqui a pouco a gente volta que esse é o assunto do dia e a gente segue acompanhando. E você que está assistindo a gente agora, compartilha as imagens aí de onde você está. São Sebastião está engarrafado, você pode fazer seu vídeo, mostrar a situação para quem está de carro, para quem está a pé, para quem está na parada. 99601-8888. A Record TV Brasília está cada vez mais perto de você e é assim que a gente gosta de estar. A gente se comunica e assim a gente consegue cobrir a informação em todos os pontos da cidade, tá bom? E aí E aí